Bota pra adorar! O bobo tá genelo! Chupa que a cana é doce, meu filho! O povo brasileiro não é besta não Vai pegar esse auxílio e apertar o 13 Eu vou pegar esse dininho e vou botar no 13 Eu vou pegar esse dininho e vou botar no Lula Eu vou botar no 13 Eu vou botar no Lula E o auxílio aumentou por conta da eleição Mas o brasileiro não é besta não O dinheiro é do povo, pode pegar E na eleição todo mundo vai lular Eu vou pegar esse dininho e vou botar no Lula Eu vou botar no 13 Eu vou botar no Lula O auxílio aumentou por conta da eleição Mas o brasileiro não é besta não O dinheiro é do povo, pode pegar E na eleição todo mundo vai lular Eu vou pegar esse dininho e vou botar no Lula Eu vou botar no Lula Eu vou pegar esse dininho e vou botar no Lula Eu vou pegar esse auxílio e vou botar no 13 Eu vou botar no Lula Eu vou pegar esse auxílio e vou botar no Lula É no 13, eu vou votar no Lula Eu vou votar no 13, eu vou votar no Lula Vou pegar esse din-din e vou votar no 13 Eu vou pegar esse auxílio e vou votar no Lula Eu vou votar no 13 Eu vou pegar esse din-din e vou votar no Lula Eu vou votar no 13, eu vou votar no Lula Eu vou apertar, é o 13, hein? Eu vou votar no Lula Ei, boa zoiada, tem jeito não, tem jeito não O povo só quer, é Lula, o povo gosta, é de Lula, é 13